Mas eu vou um pouquinho mais a fundo, eu acho que assim, tem toda essa questão, sim, de ah, o rei, ele faz o que ele quiser, mas não só em obras fictícias, mas na vida real, a gente sabe que muitas vezes quando um rei, numa situação de monarquia, toma decisões, quebrando tradições e quebrando costumes, normalmente é um caos, quando você não entende a consequência do seu ato. Então a gente tem aí o Soma 9, a gente tem Henrique VIII, a gente tem, sei lá, Carlos I, Eduardo VI, que é o próprio causador da Guerra das Rosas, que acabou gerando o Game of Thrones. São pessoas, são figuras monárquicas que acabaram quebrando tradições e o meu problema não é necessariamente quebrar a tradição, é não entender a consequência da quebra de uma tradição. Então vamos todos juntos pensar aqui, a tradição era sempre um homem, correto? Certo, sim. A partir do momento que ele escolhe uma filha, vocês não concordam que ela sempre vai estar embaixo dos holofotes? Sim. Ela sempre vai ser questionada. Sempre vai ser cobrada. Sempre vai ser cobrada, sempre vai ser questionada. E ela sabe muito bem disso também. Então o que eu quero dizer com torcer para os verdes e instigar os pretos a pensarem? Essa guerra civil, os Targaryen, eles só foram dizimados por conta dos pretos, por conta de negligência, por conta de imprudência e por conta de atos impulsivos de pessoas que não têm que ser impulsivas. Então o que a Rhaenyra fez a partir do momento, desde que ela era criança, só para te contextualizar algumas coisas que aconteceram. Um dos primeiros fatos controversos foi, ela acaba indo no bordel com o tio. O segundo fato controverso foi, ela acabou transando com um cavaleiro juramentado, teve que tomar chá de aborto, isso acabou vazando, etc e tal. Beleza. Cresceu. Acabou tendo não um, não dois, ela teve três filhos bastardos. Ela não teve um, ela teve três filhos bastardos. Três filhos, você não pode ter, colocar um bastardo na linha de sucessão. E eu tô falando três para ser legal, porque os outros dois que ela tem com o Damon também não deveriam ser legais, porque o marido dela ainda está vivo. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto agora. Não. Mas o que isso? Ele não tá vivo. O Leynor tá vivo. A gente sabe que ele tá vivo. Então, mas... Foi forjada a morte dele, mas... Mas, bom, anfa. E aí, pra mim a cereja do bolo é, o local que fica o trono de ferro é Porto Real. Ela sai de Porto Real e ela fica em Pedra do Dragão, que é outra região, e as coisas acabam acontecendo em Porto Real, e ela perde total o controle da situação. Então, a minha questão é, a partir do momento que você vive a sua vida inteira sob os holofotes, em cima de uma cobrança que você sabe que vai ser sua, você tem uma tarefa. A sua uma tarefa é não fazer merda. E não é que ela fez uma merda, ela fez várias. O que isso gerou? Isso gerou uma inconstância no reino. Isso gerou um desclamor. Eu não sei se isso existe, mas desclamor popular, porque as pessoas passaram a ter desgosto da Rhaenyra. Nos livros isso é muito bem especificado, principalmente quando ela casa com o tio, menos de seis meses depois do marido dela falecer. Então, é um conglomerado de situações que não favorecem a sucessão dela. Mais o fato de que existe um filho legítimo, que está lá pelo clamor popular para supostamente ascender. E aí as pessoas viram e falam, ah não, mas os verdes, os verdes, os verdes. Na minha mais sincera opinião, os verdes podiam ser qualquer cor. Podia ser roxo, podia ser vermelho, amarelo, porque ascensão social e ver uma possibilidade de tomar um trono, isso vem de qualquer pessoa numa era medieval. Então, qualquer pessoa que estivesse no lugar de Otto Hightower e Ellicent, eles teriam tido a visão de usurpar o trono. Porque estava tudo tão aberto para isso, tudo tão fácil para isso, que foi o primeiro caminho que eles visualizaram. Não só eles, como qualquer pessoa que estivesse lá. Mas na minha opinião, a imprudência, a negligência e a falta de estratégia de deixar um trono tão aberto e tão vulnerável é inerente aos pretos. Os pretos tiveram essa característica inerente de deixar o trono aberto para qualquer tipo de pessoa querer usurpá-lo. E o momento que eu comecei a questionar a minha aliança aos pretos, porque eu era pretos, foi num momento em que o Aemond, que é filho do time verde, ele perde o olho numa briga. Eles fazem uma briga, as crianças acabam discutindo os filhos da Rhaenyra com o Aemond e ele acaba perdendo um olho. E qual é a consequência disso? Qual a consequência disso e de todas as outras coisas que a Rhaenyra fez? Nenhuma. Não tem consequência. A consequência é o seguinte, ó galera, você chamou os filhos bastardos de bastardos, putz, vai dormir, sabe? Você perdeu o olho, acontece. Galera, vamos todo mundo dormir, pede desculpa. Eu acho que o grande culpado de tudo isso é o Viserys. Isso que eu ia falar. É o Viserys. Ele foi extremamente negligente, ele achava que a guerra se resolvia assim, ó. Pede desculpa para o seu amigo, você tirou o olho dele, pede desculpas. Ah, Segunda Guerra Mundial, gente, vamos pedir desculpa para todo mundo. Acho que o Viserys é sim o maior culpado. Mas no final do dia, por que eu gosto de defender os verdes? Por que eu falei aqui durante 15 minutos? Por que eu gosto de fazer os pretos, instigar os pretos a pensarem. Pô, será que no final do dia não é meio que todo mundo farinha do mesmo saco? Com certeza, com certeza. E eu acho que o Viserys poderia ter impedido toda essa guerra e ter impedido o fim da Dinastia Targaryen se ele fosse lá e casasse a Rhaenyra com o Egon. Seria tão fácil. Imagina, ele casa a Rhaenyra e Egon. Acabou, não ia ter guerra, não ia ter nada. Os filhos da Rhaenyra iriam ser legítimos. E se fossem bastardos, pelo menos algum legítimo ela ia ter. Porque eu acho que o que pega muito na Rhaenyra e os fãs pretos, os fãs do time preto acabam não pensando nisso, é que eu acho que um rei, ele deve fazer o que é bom pro reino. O rei, ele tem que se abdicar um pouco de si próprio pra ele fazer o que é bom pro reino. A figura do rei é o que mantém os sete reinos unidos. Se o reino tá fraco, se o rei tá fraco, o reino tá em crise. E a Rhaenyra, ela em nenhum momento pensou no dever dela como rainha. Inclusive a Alyssa, a gente fala isso pra ela no episódio 7. Ela só pensa nela. Ela fala, cadê o dever? Cadê o sacrifício? Você não se sacrificou por nada, porque a Alyssa a gente se sacrifica todo dia. O papel de uma mulher, né, naquele contexto medieval, é produzir herdeiros, estar ali ajudando, sabe? Uma mulher não luta no campo de batalha, mas ela faz outras coisas. A gente viu como a Cersei era foda. Porque ela sabia utilizar as armas que ela tinha. A gente viu como a Marjorie lá em Game of Thrones ela era foda. A gente admirava ela, sim. Porque ela sabia utilizar as armas que ela tinha ali no contexto que ela estava inserida. A Rhaenyra não. Ela botava, ela escraxava na cara de todo mundo os filhos bastardos dela, que todo mundo sabia que era bastardo. E só que ninguém podia falar. Porque, ah, se falar, não pode falar. É crime, vai de olho. Só que todo mundo sabia, sabe? Ela não sabe jogar o jogo dos tronos. Ela não sabe jogar o jogo dos tronos. É, exatamente isso. A Rhaenyra é burra. Ela não sabe jogar o jogo dos tronos. O Viserys também é burro, porque ele passou a mão na cabeça dela e achou que nada ia acontecer quando ele morresse. E, ainda digo mais, eu nem digo que os verdes usurparam o trono, não. Porque a Alicent, ela aceitou a Rhaenyra como rainha. Ela aceitou naquele último jantar. A Alicent, ela só mudou de ideia e resolveu coroar o Aegon porque o Viserys ali, no leito de morte dele, estava lá todo doido de leite de papola. Ele falou, Aegon, a coroa do conquistador Aegon, Aegon. Aí ele assim, Aegon, meu filho Aegon. Aí ele, Aegon, o rei Aegon. Tipo, o Viserys estava falando do Aegon conquistador de cem anos atrás. O malefício de todo mundo chamar Aegon. Mas todo mundo tem o mesmo nome ali. Então a Alicent achou que ele estava falando do filho dele. Claro, faz muito mais sentido você vai falar do seu filho do que do seu tataravão de cem anos atrás. Ninguém imaginaria isso. Então a Alicent imaginou que o desejo, no leito de morte do marido dela, era colocar o filho dela como herdeiro. E é pra isso que ela está lutando. Assim, eu não acho que o Aegon seria um bom rinho. O Aegon é péssimo, eu detesto o Aegon. Eu acho ele um péssimo personagem. Eu tendo a ser time pretos porque eu gosto da Rhaenyra dela. Eu gosto muito mais dela do que do Aegon. Eu acho ele um péssimo rei. Mas, assim, eu entendo o lado dos verdes, sabe? Porque pra eles, ali pra Alicent, o Viserys estava querendo o filho dele, homem legítimo, no trono. É por isso que eu não defendo os verdes, mas eu também não julgo. Posso começar a defesa? Você viu que vieram dois hoje. É, dois contra um. Então, vamos lá. E aí, já falar um pouco sobre a injustiça que eu acho que minha querida companheira Giovanna, aqui ao meu lado, ela cometeu em falar sobre os defeitos da Rhaenyra. E é muito injusto apontar os defeitos da Rhaenyra, que é óbvio, né? Esse lance da bastardia foi algo bem... Fica bem escrachado. E a gente percebe que muitas pessoas estão passando pano pra ela, literalmente, porque foi uma cagada dela. Ela decidiu... É, sim. Nesse caso, eu até acho que tem muita mão do Viserys passando um pano pra filha e tá tudo certo. Mas a gente precisa lembrar que o Aegon sempre foi péssimo, da mesma forma. Então, assim, se for pra criticar a Rhaenyra nesse ponto de fazer merda, o Aegon também fez muita merda. Primeiro que... ele tem vários filhos bastardos espalhados pro Westeros. Esse peso é muito menor pro homem do que pra mulher. Ah, então... Todos os lógicos do Westeros tem filhos bastardos. Mas, gente, se o argumento for só porque ele é homem, então acabou a discussão. Mas é isso que eu digo. A gente tá num cenário... É isso que eu digo. As pessoas têm como... Mas é muito entregar os pontos. Mas é muito entregar os pontos. Então, assim, um lado... Todos os homens têm filhos bastardos. Isso não escandaliza eles. Tudo bem. Só que a gente tá gerando uma discussão por dentro do que foi apresentado na série. A série gera essa discussão. Se eu for simplesmente falar que... Ah, não. Tudo isso acontece porque ele é homem. Então a discussão, ela não... Acabou. A gente não precisa discutir. Mas o Westeros da série é isso. Legítimo, por exemplo. Legítimo do quê? O Egon tem um filho legítimo. Com a irmã? Com a irmã. Sim, o Jarreris. Então, ele tem um filho legítimo. Tudo bem. A Rhaenyra, ela não tem um filho legítimo e eu acho que é muito desse ponto. Eu acho que a gente tem que jogar o jogo conforme a série nos entrega as regras. As regras... Mas a série entregou, gente. A série entregou. A decisão... Gente, vocês estão esquecendo que a decisão de um rei, ela é soberana. Ok. E a decisão é a Rhaenyra. Mas a consequência de você simplesmente quebrar... O que eu digo é... A consequência disso... Você vira e fala... Ah, beleza. Ele escolheu as regras de Game of Thrones e de A Casa do Dragão foram essas. O rei decidiu. Mas o que a gente está falando aqui é que existe consequências de quebrar tradições. As consequências da imprudência, da negligência e da impulsividade dos pretos foi dizimar a casa da Targaryen. Ele pode fazer o que ele queria. Mas onde que é a impulsividade? Quem deu o golpe foram os verdes. A Rhaenyra é impulsiva. A Rhaenyra é impulsiva. A Rhaenyra é impulsiva. A Rhaenyra é impulsiva. A Rhaenyra é impulsiva com o Cristal Paul. Como assim? Ela era uma jovem, adolescente. Adolescente faz merda. Da mesma forma que o Edson fez. A Rhaenyra não deveria fazer merda. Ok. Só deixar claro pra vocês que nenhuma dessas pessoas existe. É verdade. Personagem de um... Você para de graça. Que você queria isso aqui. Tá. Você chamou a gente pra isso. Continua, continuo. Primeiro de tudo, eu acho que é o seguinte. Tem uma cena do V10. Não, pera aí que eu não terminei. Calma aí, calma aí, calma aí. Tempo da réplica, tempo da réplica. Não, não, não. Só pra pegar esse ponto... Porque eu acho injusto, Matheus. Porque se a gente for pegar os defeitos, a gente tem que pegar os defeitos de ambos os lados. Então assim, o Aegon... Meu, eu tava... Revi a temporada. Se eu não me engano agora no... Foi no oitavo... O sétimo, oitavo episódio. Oitavo episódio, porque já trocou pro elenco final, né? Quando o Aegon, ele estupra uma criada. E a Alice, a gente vai pra cima dele. É, sim, é o original da série. E ela mostra o quanto ele tá errado em fazer isso. Depois, quando ela vai proclamar ele como... Vai coroar ele. Ele foge, tanto que os gêmeos Cargill vão atrás dele junto com o Aemond. Vocês falam sobre consequência de atos. O Criston Collor não teve consequência de atos. Quando ele matou o Joffrey também no quinto episódio lá no casamento. Entendeu? O que acontece... Tem muitos pontos que eu concordo com você e eu acho que é o... Com vocês, no caso. Eu acho que é Bananício do Viserys. Não tô falando que ele foi o melhor rei de Westeros. Eu acho que foi pior, inclusive. Sim, mas... Não, ele reinou. Megorzinho. Não, Megor foi pior. Bem pior. Sim. Então eu acho que tem algumas consequências dele como pai. Um grande pai. Um pai que nos livros é chamado como... Ela é chamada como Deleite do Reino. Deleite do Reino. Então tem toda uma parada assim, sabe, que faz com que ele passe esse pano pra ela. Vocês querem ver uma coisa mais absurda? Que tipo assim, eu amo esse episódio. Mas o oitavo episódio, que é o Rei das Marés, que eles decidem sobre o Lucerys. Cara, é vergonhoso. Porque claramente, dentro dessa regra que vocês mesmo mencionaram, e eu concordo com tudo que foi decretado lá em Westeros e que vocês falaram, o Veimond, tecnicamente, seria o herdeiro de Deriva Marca. E aí eles colocaram o Lucerys, que nem é filho do... 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 do Lenor. Entende? Então assim, é... 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 parece mesmo que Solve Ceres tá passando pano pra... pra Rhaenyra. Que é o que ele faz. Que é o que ele faz, muito. Da mesma forma, como o Otto enche a cabeça da Alicent. Só que, vocês não acham... e aí eu entendo todo esse contexto cultural, gente. Eu não tô querendo ser ignorante, ou... ou tipo, entrar pelo ouvido e sair pelo Otto. Eu tô entendendo o que vocês tão falando. Só que se a gente vai julgar, pra gente chegar num momento... Que eu posso até concordar com vocês, porque eu não tô aqui pra... né... Eu não... não sou teimoso a esse ponto de... Ai, pelo amor de Deus, vocês trouxeram um bom argumento, eu vou falar. Beleza. Só que eu acho muito injusto colocar os erros da Rhaenyra e não colocar os erros do Ego. Até porque a Rhaenyra é muito melhor como governante do que o Ego. Isso eu concordo com você. Ela era muito capaz. Muito mais capaz. Há erros e erros. Eu acho que os erros do Ego que você citou é... É... ele é um estuprador. Na série. Ele é um pedófilo. Né? E tem uma cena lá que eles vão no bordel e falam assim... Ah, isso aí é a parceira do Ego? A moça fala... Não, ele gosta de mais novas. Tipo, eu não entendi que ele gosta de crianças. Então, tipo, ele... Ele é um lixo. Ele é um pedófilo. Ele é um estuprador. Isso aí, sim. Concordo com você. Agora, ele ter bastardos não necessariamente é um erro. Não é um erro nesse contexto que eles estão inseridos. É como a Gil falou. A gente tem que julgar as pessoas com base no universo que elas estão vivendo. O Ego ter filho bastardo não tem o mesmo peso da Rhaenyra ter filho bastardo. Isso que você tem que entender. Você tá falando... Não, o Ego também tem filho bastardo. Óbvio que ele tem. Todos os lords de Westeros têm. E nenhum lorde de Westeros é julgado por isso. O Viserys fala isso pra Rhaenyra. Quando a Rhaenyra fala, né? Ela fala... Quando ele expulsa ela lá da sala, do trono, na reunião. Ela fala... Nossa, mas se eu fosse um homem, você me ouviria? E o Westeros fala... Mas você não é um homem, Rhaenyra. Você não é um homem. Se ela fosse um homem, tudo seria diferente. Mas ela não é. Ela é uma mulher. E no lugar... Cara, eu tô parecendo uma pessoa extremamente machista aqui. Eu juro que eu não sou. É, eu tô morrendo de medo de ser cansada. Porque vão pegar os corpos. Não, não. A gente tá deixando claro que é o contexto. O contexto. Mas, tipo, de acordo com esse contexto, né? O papel de uma princesa herdeira... Primeiro, beleza. O Westeros, ele passou por cima do filho homem dele... Pra deixar a filha dele como princesa herdeira. Beleza. Então você tem... Como a Jú falou, assim, um holofos. Tá todo mundo te olhando. Como dever de uma princesa herdeira... Você deveria se sacrificar pelo trono. Você deveria, ao menos... Fazer parecer pras pessoas... Que você tá cumprindo ali o que tá acontecendo. Mas não. A Rhaenyra, tanto como o Daemon... Eles nunca ligaram pra nada. Eles nunca tiveram consequência de nada que eles fizeram. Entendeu? Então eu acho que esse é um grande erro da Rhaenyra. E é um erro que pesa muito mais contra ela do que contra o Ego. Porque filho bastardo... Porque filho bastardo... Até o Ned Stark, o cara mais honrado de Westeros, tinha oficialmente. Então, tipo, isso nunca... Nunca foi um preso para os Lordes. Oficialmente, não. Era uma mentira, né? Porque é uma mentira. Porque o Snow não é Snow. O Jon não é filho do Ned. Ele não é filho do Ned. É uma mentira. Não, oficialmente pra todos... Ah, sim, entendi. Tipo, todo mundo comprou a história. Ah, gente, ele se assumiu como... Ele assumiu, mesmo não sendo. A gente quer telespectar, a gente sabe. Sim, sim, sim. Não, não, não. Você tá certo, você tá certo. Tá certo, tá certo. Ele é filho... Ele se diz honrou, mas não aposicionado. E ainda assim, ele continuou sendo um Lorde mais honrado, não sei o que. Chamado pra ser mão do rei. Por quê? Porque um homem ter filho bastardo não tem peso nenhum. É esperado que um homem tenha suas curtições. É esperado que um Ego, da adolescente da idade dele, vá pro bordel. É esperado que ele tenha filhos bastardos por aí. Isso é esperado. Eu acho que eu vou até um pouquinho mais além, eu sigo, acho que assino embaixo o que você falou, mas eu acho que o grande problema aqui é que o Aegon, e é isso que eu sempre vou reiterar, os verdes não são inerentes a verdes, mas os pretos são inerentes a pretos. E o que eu quero dizer com isso? O Aegon, no lugar da Rhaenyra, na minha opinião, nunca teria deixado o trono vulnerável como deixou, porque é muito difícil algum rei ter feito todas as escolhas erradas que foram feitas e todas as escolhas imprudentes que foram feitas. Então, a Guerra das Rosas é muito parecida com o que a gente tá falando aqui, que foi a questão do Henrique VI, se não me engano, ele não foi priorizado, porque ele não era tão próximo da outra pessoa que era mais próxima, da linha familiar, dos duques de York, então, no final do dia, o que a gente quer dizer aqui é, eu acho que os dois lados cometeram erros, e eu até trago uma questão que esses dias, mês passado, eu vi uma thread, que é uma discussão sobre quem seria um rei melhor, Rhaenyra ou Aegon. E as pessoas defenderam os dois lados, tinha gente falando que a Rhaenyra seria a melhor e tinha gente falando que o Aegon seria a melhor, porque os dois não foram bons seis. Nesse pós que a gente vai ver agora, eu acho que já já a gente vai entrar nesse assunto, que é, a partir de agora, como é que a gente vai ver essa dança dos dragões, os dois, eles agem de formas muito imprudentes e, obviamente, os dois tiveram perdas, eles passam por momentos difíceis, mas você psicologicamente tem que entender que vai passar por momentos difíceis. Se você sucumbir ao caos e à emoção, a qualquer perda que você tem, então você vai ser um rei ruim. Se você for sucumbir a toda a sua parte emotiva, que é normalmente o que os pretos fazem, você vai ser um rei ruim. Então, tanto o Aegon como a Rhaenyra, isso a gente vai começar a ver agora, tem decisões muito questionáveis, muito brandas, muito sanguinárias, que fazem com que os dois tenham posicionamentos questionáveis. A questão é, antes disso, a gente tem que ir a gostar muito mais da Rhaenyra, porque as únicas coisas que ela faz de errado é ir contra os costumes. E pra gente que tá muito acostumado com uma realidade mais progressista, uma realidade que aceita mais essas paradas, a gente tá mais tendenciando ao lado dela, porque pra gente tá tudo bem, enquanto o Aegon é um nojento. Então, a gente acaba condenando ele de uma forma mais atual. Eu acredito que a gente tem que, novamente, jogar o jogo conforme a série nos entrega os pontos. E mais do que isso, a Rhaenyra é uma coisa que me incomoda, que todo mundo vê a Rhaenyra como uma grande figura feminista, como uma grande figura progressista, só que ela não é essa pessoa. Principalmente porque ela bate no peito, novamente, trazendo a briga do Aymond, e ela vira e fala, o seu filho chamou os meus filhos de bastardos. Ele precisa de uma interrogação severa. Na verdade, ele que precisa de uma punição. Então, não é que ela bate no peito e fala, ah, gente, vamos fazer as coisas que vocês querem? E vamos viver a vida? Não, eu entendo ela não fazer isso. Não, 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 Gi, mas aí a gente tem que entrar no ponto. Já que a gente tá nessa discussão de época, vamos, 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 vamos ir mais a fundo. Eles não são bastardos. Tudo bem, porque... Oficialmente... O Velário não aceita. O Velário não aceita. O Velário não aceita. Não, eles são Velário. Oficialmente. Vamos lá, vamos dar um exemplo, raciocínio Game of Thrones. O... Oficialmente. O filho do... O W da Batalha dos Bastardos. Bolton. É, o Bolton é Bolton. Qual o nome dele, o primeiro nome dele? O Ramsey. O Ramsey. O Ramsey, ele era Snow. Sim. O pai dele legitimou. Então, ele é... Não é mais bastardo. Sim. Entendeu? Não, concordo plenamente com você. Então, se a gente tá dentro do contexto da época... É porque vocês falaram assim, né? Na discussão que eu falei, que o Matheus falou. Os bastardos do Aegon não têm o mesmo peso que os bastardos da Rhaenyra. É que os bastardos da Rhaenyra não são bastardos. Eu concordo com você. Não, eles não são. Eles não são. Exato. É o mesmo exemplo do NED. Mas essa é a questão do primeiro, segundo e terceiro. O primeiro... Não tem nada a ver, na verdade. Mas vocês estão saindo da época. Eu tô dentro do conceito. Eles são legitimados. Eles não são bastardos. Não, mas pra você ser legitimado primeiro, você tem que ser bastardo. E o crime pra uma princesa herdeira ter um bastardo é que é morte. Então, assim... Antes dela legitimar o filho dela ter sido morta. É o Dark, é o Dark, é o Lerê. Eu entendi. Mas eu entendi o que o Dinho falou. Tecnicamente, eles não são bastardos. Eles são legítimos. Porque o Velário aceita eles como filhos. Tanto que... Só um pouquinho, corta pra mim. Eu tô aqui ainda, tá, gente? Só pra vocês saberem. Tô escutando aqui, eu tô aqui, tá? Mas você é o quê, então? Você é time verdes? De tudo isso que você ouviu, o que você acha, Vilela? Eu sou corintiano, então quem fosse ter time preto e branco? Ah... Não, eu tô brincando. Ergue-se os detalhes pra Rhaenyra. Pelo que eu assisti, eu sou time preto. Você não assistiu a primeira temporada? Então, pelo que eu assisti, leva a você torcer pelo empreendimento. Não leva narrativamente. Gente, é que eu tô assim, eu tô fazendo o mesmo exercício que vocês estão fazendo. Se a gente tá dentro do contexto da época, eu não tô... Eu sou mega progressista, mas eu tô dentro da série. Os caras não são bastardos, mano. Não, o Dinho tem razão, mas o que eu quero dizer... Não, eles não são oficialmente porque... Exato. Oficialmente eles não são porque... Mas o que se comenta em todo o reino, assim... O que se comenta é que eles são bastardos. A fofoca, é a fofoca. Oficialmente eles não são. É o que vale mais, né? A fofoca? É. Por quê? E o decreto do rei? Eu sei, mas a galera fala. A autoridade máxima é o rei, gente. Mas é esse negócio da autoridade máxima, novamente. A autoridade máxima... A gente volta naquele assunto. A autoridade máxima, ela existe. Mas a autoridade máxima ser extremamente autoritária gera consequências. O negócio dos filhos legítimos, isso é real. Mas eu lembro que no livro, eles viram e falam que o povo, ele... O primeiro filho ninguém questiona muito. Apesar de suspeitarem. O segundo começam a questionar. E no terceiro, a revolta começa. Então, basicamente, quando eu falo do erro da Wernira... Eu gosto de dar uma ênfase que não foi um filho e não foram dois. Foram três que não são nada parecidos com um pai. Então, o primeiro até dava pra dar uma engolida, assim. Mas sendo três, eu concordo com o ponto do Dinho. Eles são legítimos. Mas, obviamente, aos olhos do mundo, eles passam a não ser. Porque deu muito na cara. Então, ela não foi vivendo uma vez. Foi três. Então, sempre é a opinião da rede de intrigas que vai prevalecer. Outra coisa. Mas, normalmente, é isso. Outra coisa. Sim, não. Todo jeito, Targaine, fica aí. Foi por causa disso. Sim, mas aí a gente tá meio que falando a mesma coisa. Todo mundo concordando. Porque se a gente tá dentro do contexto... Mas todo mundo concorda, eu acho. Exato. Se a gente tá dentro do contexto, tem que pesar os dois lados. Outra coisa que você falou. A Wernira foi embora pra Pedra do Dragão. Claro, ela era boicotada ali o tempo todo. Ela sentava... Mas se vira? Não, não, não. Ela sentava no conselho e não respeitavam ela. Ela... Vocês esqueceram que ela tinha cadeira cativa no conselho? No pequeno conselho? Imagina. Ninguém respeitava. Mas o que ela tava esperando? Que a galera... Episódio 5, acabou o episódio 5, né? A gente tem lá a morte lá do... Tem o casamento. 10 anos pra frente, sexto episódio. No começo do episódio, a Wernira tem... Dá a luz ao Joffrey. Meu, ela sai... Acabou de ter o Joffrey. E ela vai lá pro quarto, lá em cima, com a criança. Porque a Alice em ti mandou. Como que você vai se sentir bem em um lugar em que ninguém te respeita? Mas não é sobre se sentir bem, Tinho. Não é sobre se sentir bem. Como não, Gi? É sobre cumprir deveres. Você é herdeira e ninguém tá tão cagando pra você. Porque sabe que você tem dois filhos homens lá. A segunda temporada começa com uma frase que eu amei. Que é dever é sacrifício. Calma, as pessoas não viram ainda. Bom, não é um spoiler propriamente dito. Mas ela começa com essa frase que dever é sacrifício. E eu pensei muito nisso com relação aos Stark. Com relação aos Targaryen. E no final do dia, eu acho que essa frase... Ela exemplifica tudo dos dois lados. Dever é sacrifício. Eu entendo o que você falou, mas ao mesmo tempo... Qual é o pensamento? O pensamento é que o rei ia morrer. E aí o pessoal de Porto Real ia mandar uma carta pra Rhaenyra. Falar, ô Rhaenyra, volta pra cá pra tomar o seu trono. Sim. Não, isso não vai acontecer, Dinho. Essa briga já começa há décadas, entendeu? Ok. Mas aí você tem coisas que você precisa alinhar. Por exemplo... Mas não tem WhatsApp, tá ligado? Eu sei. Tipo... Vamos mandar... Mas tem coisa. Pessoal, quando morrer Viserys... Mas tem corvo. Eu só quero que jogue o peso certo pros dois lados. Porque ser humano, ninguém é perfeito, entendeu? Eu acho que... O Heigun não tem uma linha de diálogo com o Viserys durante toda a temporada. Sim. Ele não foi preparado pra ser rei e isso mostra como ele é frágil... Sim. Ele não tem nenhuma característica boa. Mas a mão dele é a pessoa mais estratégica da série, que é o Otto. É a única pessoa estratégica. A única. Ninguém é estratégico lá, só o Otto. Um pouco da Alicent também. A Alicent também mudou muito no salto temporal. Tipo, 90% do público que assiste a time pretos... Total. Porque o time verde não tem ninguém carismático. Tem. Exato. O Eamond. O Eamond é incrível. E o Eamond tem um visual meio vilão. É, e tipo, a galera do verde é uma galera toda muito cruel. Tipo, o Otto é um cara seco. É um cara que, tipo, você não gosta dele. Você não gosta dele. Você não gosta dele. Exato. O Eamond, ele não tem nenhuma característica boa. Você olha pro Eamond, você não gosta do Eamond. Então, tipo, é muito fácil condenar os verdes. Mas, assim, eu tô fazendo um papel advogado do diabo aqui. Exato. Porque em questão de personagem, eu adoro a Rainira. Eu gosto muito do Daemon. Eu gosto dos filhos da Rainira. Tipo, eu fiquei triste quando o Luceres morreu. É óbvio que, tipo, em questão de personagens, eu gosto muito do time preto. Mas aqui a gente tem que fazer o papel advogado do diabo. De instigar. Exato. De instigar o pensamento. De instigar a cara. Mas eu tô fazendo a mesma coisa. O time verde não tá tão errado assim. A Cersei não tinha também filho bastardo? E como que eram os olhos? Os três eram. É que eles ainda eram parecidos com ela, entendeu? Podia ter um burburinho, mas não era tão intenso. Tinha, porque os Barrethil, normalmente, eles são morenos. Os filhos, eles também são morenos. É como aquele gene recepido. Não é só isso. Eles falam que, tecnicamente, numa mistura entre... No caso da Rainira, em específico, chama-se muita atenção. Porque o Linor também tem cabelo prateado. Exato. Não tem cabelos negros. Não tem pessoas com filhos de cabelo prateado. Não tem cabelo prateado. Exato. É, meu bizarro. No caso da Cersei, não. A Cersei era loura, o Robert moreno. Então, ah, beleza. Nasceu loura, que beleza. Acontece. Exato. Depois o Ned acaba desconfiando, porque ele vê lá na história que, tipo, a semente é forte, né? É, exato. A semente é forte, e o Barrethil é moreno. É o preto. Exato. É o caso do Gendry. Por isso que o Ned Stark desconfia. Mas, assim, as pessoas na corte não tinha esse burburinho de que os filhos da Cersei eram bastados. Entendi. Porque, cara, a mãe é loura e o pai é moreno. Beleza. Exato. E se você quer saber mais, a Cersei, ela sabe jogar muito bem o jogo. Ela é aquele tipo de personagem que nem o Petyr Baelish, que é o mindinho, que são personagens que a gente muitas vezes odeia, mas a gente nunca deixa de admirá-los. Pra mim, os Lannisters são meus favoritos. Por isso que eu tenho tendência mais aos verdes. Não porque eles são estratégicos, mas por causa da tremenda falta de estratégia dos pretos em se tratando de pessoas que estão no trono. Então, quando eu vejo essa visão mais estratégica dos personagens, Mindinho, Tywin Lannister é o meu personagem favorito de Game of Thrones no geral, assim. Então, pra mim, nos livros, ele era surreal. Mas o que eu queria dizer aqui é que eu acho que os dois têm pontos. E eu concordo muito com o Dinho. E eu acho que o Dinho concorda com a gente em algumas coisas. E a gente concorda em discordar, discorda em concordar. É, normal. Mas o que a questão que eu acho que eu e o Matheus, a gente quis mais trazer aqui de vestir essa camisa dos verdes, não é porque a gente acha os verdes incríveis. Nem que a gente ache que eles são maravilhosos. Mas porque, historicamente falando, e de um ponto de vista mais racional e menos emocional, na minha mais sincera opinião, é mais fácil entender o porquê os verdes estão fazendo o que eles estão fazendo. Isso significa que eles estão certos? Não necessariamente. Mas num contexto histórico, pra mim, faz muito sentido o que aconteceu. E isso por muita culpa dos próprios pretos. Você sendo um plebeu lá de Porto Real, você provavelmente ia defender os verdes porque você ia ver todo aquele caos acontecendo na corte e você ia provavelmente tender. E o que eu acho que muitos fãs de Game of Thrones, House of the Dragon, fazem é comparar muito a Rhaenyra com a Daenerys. Eles vão até me chamar de hipócrita, porque eu falei que a Rhaenyra é a melhor personagem de todos. Como é que você tá falando? Ela queria ser a rainha, mas a Rhaenyra é muito diferente da Daenerys. A Daenerys era uma conquistadora. Então, assim, tem duas formas de você ser rei. Ou você herda do seu pai, aí você vai seguir as leis lá dos primeiros homens, rei dos ângulos. Ou você conquista tudo. A Daenerys, ela era uma conquistadora. A Daenerys, ela veio pra quebrar a roda. Então, assim, eu, tipo, Daenerys, rainha. Daenerys, tipo, minha personagem favorita dessa história. E provavelmente de todas as séries que eu já assisti, a Daenerys é a minha favorita. Mas a Daenerys, ela é muito diferente. Ela era uma conquistadora. Ela era fodona. A Rhaenyra, não. A Rhaenyra, ela é chorona. Não, não tem comparação. Não tem comparação. Ela é chorona, eu não vejo a Rhaenyra como uma mulher forte como a Daenerys. Ela é muito emotiva, é por isso ela é muito impulsiva. Ela, tipo, pai, me ajuda, você me deu o trono, mas eu não tô conseguindo segurar. Pai, você dividiu o trono quando você me nomeou a sua herdeira. Pai, não sei o quê, pai, não sei o quê. Tipo, a Rhaenyra não parece ser uma mulher forte o suficiente pra segurar o reino unido. Sabe, se a Alice já tá pentelhando ela, ela não tá aguentando mais, imagina um reino inteiro. Imagina os caminhantes brancos, imagina, sabe? Sabe quem deveria ser rainha? O rei? Daenerys. A Rhaenys. A Rhaenys. Não, é a única opção. Ela seria a melhor opção. Não é Aegon, não é Rhaenyra, não é Daemon, é a Rhaenys. Acabou, infelizmente fizeram a escolha errada no final dos dias. E ela perdeu... Cara, é muito bizarro isso, né? Porque chega a ser hipócrita do Viserys. Ela perdeu a coroa pro Viserys por ser mulher. Unicamente por ser mulher. Só que o Viserys é incompetente. E aí o Viserys vai lá e fala o quê? Opa, beleza, me beneficiei do machismo. Aqui! E agora eu vou nomear minha filha dele. E não volta pra ela, né? É, sabe? É uma parada bem hipócrita isso que aconteceu ali. Talvez a culpa também bate um pouco no Jhares primeiro, né? Porque ele poderia ter escolhido a Rhaenys sem criar o Conselho 101. Também, também. Cara, mas eu não coloco a culpa nenhuma dele. Ele foi o melhor rei que teve. Não, sim, é, ele foi. Mas na decisão ele poderia ter falado, cara, é, vai ser a Rhaenys e acabou. Era o destino falando pra ele, olha, você tem mais uma opção aí. Exato, exato, pra continuar o seu legado. E aí ele falou, não. É.